Música Tá duvidando de mim? Olha o idiota, velho! Fizou na frente! Música 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 Cusina mais! Porra, caralho! Música Oi Não Não É, o problema aqui não tem Aguenta aí, deixa o trem chegar Tá bom Música Tá, qualquer coisa me liga aí Música Qualquer coisa me liga aí Música 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 Aham, tá, eu vejo aí Música 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 Out of the day! A ponta é fogo! Mais louco que o Batman chegada. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis.